Oi pessoal, bom dia, hoje segunda-feira dia 29 né Hoje estou vindo numa praia que faz tempo que eu não venho Que é a praia vermelha do centro Ela é na mesma estradinha que vai pra praia do Ternório Só que você segue em frente E aí é um lugar bem apertadinho pra pôr carro Então por isso que eu nem venho Em dias, em épocas muito cheias Porque você não consegue estacionar E aí hoje consegui pôr a moto lá no cantinho E olha que show Saindo um cantinho bem gostoso aqui, cheio de sombrinha Tá bonito hein Olha isso Bonito né gente Praia de pouca estrutura né Ela é mais residencial Tem um quiosque ali se não me engano Aquele lado, não conheço outros Se tiver mais alguém comenta Uma praia que eu não frequento muito né Porque Ela é mais complicada pra banhistas Dependendo do dia do mar É quase impossível entrar né Ali o rapaz tentou pegar uma onda ali Fazer uma praia pra quem gosta né De praia de areia grossa né Tem bastante sombra aqui Aqui já vi um pôr do sol lindíssimo Vou tentar colocar aqui E aqui um voo com drone Aqui embaixo né Do seu vídeo é a praia vermelha do centro Que eu estou Essa que está aparecendo aí no meio Tenório Lá no fundo à esquerda A praia grande E um pedaço das toninhas Se você pensa em vir com crianças aqui Não recomendo que é uma praia de mar bravo Agitado Areia grossa Areia inclinada Afunda rápido Então recomendo você por exemplo Ir pro Tenório Que é próximo E é bonita também Vocês viram Uma vez eu vim ver o nascer do sol Logo cedo aqui Foi espetacular Faz uns dois anos atrás Acho que foi a última vez Que eu vim aqui Eu pisei aqui na areia né Passar aqui Passa aqui Às vezes pra ir no cedro Se continuar essa estrada ainda Estradinha bem Ruim mesmo Precária Aí deixa o carro Num lugar ali em cima E desce a trilha pra praia do cedro né Cedrinho Lembrando que tem duas cedras Tem uma lá na trilha das sete praias E outra aqui Que aqui a gente chama de cedrinho Aqui né A outra chama de cedro Mesmo da trilha das sete praias Tá bonito o dia hein Olha isso E é isso gente Um abraço pra vocês Uma praia pra quem gosta de ir Admirar também Mas não é uma praia Pra vir com crianças não Tá gente O mar aqui é Praia de tombo Areia grossa E desce rapidinho Abraços Fui